Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Eu já sei desde já que o vídeo não vai ter nem sem visualização, que eu sei que a galera daqui não curte muito o jogo de luta e eu adoro o jogo de luta, mesmo sendo uma porta jogando, cara. E saiu ontem, né, pra Playstation 4 e Playstation 5, a demo de Street Fighter 6. Porém, é uma demo que eu já vi que está bem porquinha, essa é a verdade. Ela está zoada no quesito não tem online, só tem dois personagens pra testar. Já vi muita gente do segmento de luta reclamando e, assim, que pena, né? Mas não é mesmo uma beta, é uma demo, então, sei lá, vou tentar entender isso aí. A questão, mano, é que eu quero ver como é que estão os meus conhecimentos em Street Fighter. Eu tenho certeza que vou tomar uma sova, mas eu gostaria de ver. Eu só entrei aqui ontem pra ver, né? E tem alguns tutoriais, guias de personagens pra gente poder aprender. Não tem história, não tem nada. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Não tem nada, mas ainda assim eu quero ver qual é que é. Tem um modo aqui que a gente pode jogar contra a CPU. E vamos, cara, vamos, vamos ver qual é que é. Cadê eu? Ah, tá, eu quero ver esse lado mesmo aqui. Estágio, só tem dois. Nossa, o som é da hora, né, mano? Ó, posso escolher o Ryu ou o Luke. Eu vou pegar o Luke. Mano, esse som, velho. Muito bom, né? Vou colocar o Clássico. Vamos ver, mano. Ô, 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 ô. Ah, esse é o cara é da hora. CPU tá no nível 4. Tá. Um farofeiro! Ai! Ai! Começamos bem. Muito bem! Cara, que delícia que tá esse jogo, velho. Opa! Tomei! Tomei! Cara, que delícia de jogo, velho. Não pisая! Tomei! 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 Boa! Boa! Configurar a partida. Eu queria saber onde aumenta o nível do boneco, tá ligado? Ele tá no nível 4, né? Será que é? Peraí, peraí. Vamos tentar de novo. Deixa eu só ver uma coisa. Drive Parry, soco médio e chute médio. Tá... Mano, esse sonzeira, velho, que da hora, mano. Ah, nível do CPU. Nível 8, mano. Nossa, eu vou tomar um cacete. Vamos ver como é que é enfrentar o Ryu no nível 8. Vou apanhar demais. Ai! 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 Tchau! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que lindo, velho. Meu Deus. Ai, que gostoso. Tomei. Se quiser deixar eu jogar um pouquinho. Ai, ai, ai. Que lindo, cara. Olha ele todo machucado, mano. Olha o olho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, nível 8 do CP1 não dá não, velho. Nossa senhora. Olha, mano. Mano, mas que desgraça. Acabou, velho. Não, não dá, não dá, não dá. Nível não dá. Que lindo, mano. Vamos lá voltar aqui. Experimentar o Ryuzera. Vamos lá. Tudo bem, eu estou correndo! Ok, vamos lá! Vamos começar! Vamos lá! Sai pra lá, moleque! Boa! Não! Olha que louco! Vamos lá! 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 Gostosinho é legal também, cara. Bravo, brabo. Obrigado por jogar. Não. Cara, gostosinho demais. Nossa, precisava só ter mais boneco pra gente testar, velho. Guia de personagem. Aqui vai mostrando pra gente, eu acho que os golpes, né, do boneco, sei lá. Será que tem combo? Fundamentos. O que é fundamento? Como é que é? Avance, monte o no polêmio e descarreta. Como é que funciona? Tá, mas e aí? Como é que é? Ah, dois pra frente e chute? Ok. Esse é o normal, né? Cara, que lindo. Mano, esse boneco, velho. Tá. Legal. Legal. Legal! Tá, esse é com soco forte E com soco médio Será que dá? Dá Dá Cara, bonecão, velho Uou Nossa, que delícia, velho Calma Nossa, que maravilhoso É, vai dar trabalho Galera, então é isso, tá? Vídeo curtinho mesmo, só pra mostrar pra vocês como é que tá um pouquinho de Street Fighter V, a versão demo, né? Pelo menos dá pra você jogar e testar esses dois personagens, testem aí, vejam o que vocês acham Eu mal posso esperar pra ver a versão final disso aqui Obrigado por ter acompanhado, beijo no coração, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau